GNZ Meu parceiro Pennywise Beat do FN da AF Fazia tempo que eu não refletia Tempo que até então não me traria O tempo de outro dia Tempo que perdi e não saberia Como estender a mão e tê-lo como amigo São coisas que somente com o passar do tempo Que a gente não vê como perigo Eu digo sem saber que não se passa o tempo Sem ter como exemplo o tempo que consigo apurar Porém eu nunca ligo se o tempo não demora a passar E força perto de ser o que sigo Comigo não tem risa de pedir pro tempo louco não parar Estou a par do movimento circular do mundo que nele eu vivo O tempo quando não se faz ativo Não me dá motivo pra continuar no lar O tempo serve de pilar O tempo pode não assimilar Tudo que penso mais é dele que derivo Por isso que na luta venço sendo tão persuasivo E colocando o tempo no lugar que ele deveria estar Tente se aproximar do tempo que verá Que esse tempo foge de você como se não tivesse nada a ver ele contigo O tempo brota do um brigo de quem nunca atua nesse cenário O tempo louco não me faz de otário Pois não sou vário pra sua corrida Pois eu já passei do tempo de partida Na vida a gente deve ter o tempo como nosso itinerário Eu guardo o tempo no armário de entulho E não tenho o menor orgulho da ferida que restou Eu sei que a gente lida com o tempo Porém sigo nele sem saber aonde vou Sem saber se vou gostar do que eu encontrar Quando o tempo acabar Vou preferir parar e levantar meu voo Vou preferir matar o tempo Com o preço de cada momento que o tempo me levou Yo, yo, it's Mr. Penn building music with his favorite Brazilians Believe they know my name Like fucking Rumpelstiltskin They torture the mortals Don't forget cousin I'm rolling blunts by the dozen just doing me Fuck what's buzzing It's abundant that by the way that I spit That I don't give a shit what they think about me I just play with words and I call it poetry I'm dressed in all black so they don't notice me I'm not normal, so it seems All I do is create art Spentide with my family, Krystal and Riley Or I'll be speaking deep to my myspace Mind freaks, I mean friends I'm the freak, fuck it What's normal when the world's crazy? Everything's in and slowly home Withering beliefs Gone with the wind like the leaves When they all crumble into peace I mean peace is peace Peace, 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 peace of mouth Peace, peace, shut your mouth Peace, peace, hip-hop in the house Peace, peace, I'll take a piece of you out Yeah The motherfucking USA On the way to the motherfucking Brazilian era Era It scares you with the words But so scary Scary motherfuckers I tell you Portuguese, English It's finished There were noмы I don't think of them It's Obrigado.